Olá, todo mundo! Hoje é dia de falar pra vocês por que eu sumi. Isso tem a ver com essa coisinha aqui, ó. 60 páginas de puro sofrimento. O que aconteceu? Eu fiz o TCC pra me formar na faculdade. Era obrigatório, né, gente? Pra gente se formar, a gente tem que fazer o trabalho de conclusão. Eu faço publicidade... Fazia. Publicidade e propaganda na UF, aqui no Rio de Janeiro e Niterói. E por conta disso, tava indo meu nono período. Porque estiquei um a mais pra fazer o brindinho. Não tava dando conta de fazer um milhão de aulas na faculdade e esse negócio. E aí, por conta disso, eu meio que dei uma sumida. Só que o que aconteceu? Eu tinha programado de lançar vídeos todo domingo no Kabuki. E esses vídeos iriam ir ao ar. Eles estavam planejados para ser gravados e tudo mais. Só que em novembro, tudo apertou muito. O meu TCC não estava indo no ritmo correto, porque eu não estava entregando tudo dentro das datas. O meu TCC estava demorando muito pra sair. Um milhão de dificuldades. Por quê? Por que tive tantas dificuldades? É esse o meu objetivo do vídeo. Porque o meu TCC se chama... Do livro ao leitor, a nova cara da literatura. Análise das transformações do mercado editorial mediante fenômeno dos booktubers. Que significa que... Como que o mercado editorial está funcionando em relação à comunidade de booktuber. E por conta do Kabuki, eu fiquei curiosa pra descobrir. E foi por isso que coloquei o TCC nesse tema aqui. As complicações. A primeira foi porque a gente não tem muita bibliografia sobre isso. A gente tem tudo, muita coisa. De influenciador, de internet, de YouTube. Mas nada em relação ao booktuber. Todos os livros existentes não estavam em português. Eu tive que trazer um conteúdo inédito. Baseado em matérias jornalísticas que contam sobre os booktubes no Brasil. Já que o meu foco eram os brasileiros. E sobre toda a minha experiência nos fatos que eu acompanhei. As polêmicas e tudo mais. E o resultado acabou sendo um pouco diferente. Porque em vez de analisar as transformações, eu analisei os conflitos. Mas é porque conforme eu fui pesquisando sobre o mercado editorial. Sobre as editoras no Brasil e sobre toda essa relação. Eu descobri que a gente não está se transformando ainda. A gente está só engatinhando nas primeiras mudanças. Então como analisar transformações que ainda não aconteceram? Obviamente eu deixei isso bem claro na banca. Não quis deixar isso pra lá. Um milhão de coisas aconteceram na minha defesa. Eu gastei foi a minha garganta pra defender esse meu filho. Foram dois meses parindo o negócio. Na verdade até mais tempo. Porque a pesquisa começou lá em agosto. Mas a verdade é que pra finalizar a redação disso aqui. Eu demorei somente três ou quatro semanas. A minha orientadora pedia sempre pra eu demonstrar pra minha banca. E contar pra ela que eu era booktuber. Falar do Kabuki logo no início. Mas eu tomei a decisão de colocar isso só nas considerações finais. Que de 61 páginas de trabalho começa na página 55. Ou seja, o examinador leu meu TCC inteiro. Sem saber que eu estava dentro desse mercado. Eles acabaram reclamando um pouquinho em relação a isso. Queriam que eu falasse que eu era booktuber no início. Pra demonstrar ali que eu tenho conhecimento de causa. Mas preferi me distanciar criticamente da situação. Porque tem muitos pontos positivos no booktuber. Mas negativos também. Agora pra organizar tudo. O meu TCC tem três capítulos. O capítulo um é sobre o YouTube. Trazendo principalmente os booktubes Vitor Martins. A Mai do Alabao da Book. E o Vitor do Geek Freak. O segundo capítulo já é mais pra analisar o marketing das editoras no YouTube. E aí eu exemplifiquei com o canal da editora seguinte. Com a editora Roco. Lá naquela polêmica da seleção booktuber Roco. Onde booktubes gravariam vídeos de graça no canal. E também analisei o marketing a partir de matérias jornalísticas. Onde os booktubes falam. E aí eu trouxe a Pan, a Bel, a Mel Ferraz, a Tatiana Feltrin. E todos esses booktubes de maior destaque que estavam nessa matéria do G1. E por último no terceiro capítulo foi o estudo de caso. Onde eu contextualizei, contei como surgiu. E a repercussão aí do hashtag Valoriza o Booktube. Lá no Valoriza o Booktube, eu trouxe um pouquinho sobre como a história das parcerias com as editoras estava problematizando a valorização de um influenciador literário. Mas isso também não é de todo negativo. E foi por isso que eu me distanciei durante todo o TCC como booktuber. Pra analisar os pontos positivos e negativos. Não só dos booktubes, mas também do próprio comportamento das editoras. E trabalhei a valorização do conhecimento da literatura entre os jovens. Porque é muito importante. E foi o que me transformou como leitora. E no finalzinho, no tópico 3.4. Eu trouxe uma reflexão chamada Um Olhar no Mercado Editorial. Onde eu corri desesperadamente sobre a crise das livrarias físicas. Focando aí na Rede Saraiva e na Livraria Cultura. E analisei tudo isso se relacionando ao novo comportamento do leitor que está na internet. Trouxe um pouquinho sobre o mercado do livro digital e tudo mais. Mas foi uma passada mesmo. Porque eu estava no finalzinho do TCC. E eu estava há dias de entregá-lo. No dia da banca. Foi bem desesperador. Foi 20 minutos certinho pra apresentar pra banca. Passei um pouquinho. Fiz os meus 23, 24 minutos. Mas deu certo. A banca elogiou muito o trabalho como ele estava escrito. A originalidade. Já que eu não trouxe autores falando de booktube. Mas construí toda essa pesquisa a partir de matérias jornalísticas. Então eles ressaltaram a originalidade. Falaram que o trabalho também estava bem escrito. Isso tudo está no parecer oficial da avaliação do TCC. E é por isso que eu ganhei um 10. E eu não estava esperando um 10. Porque eu tinha feito o meu trabalho muito na correria. A parte da redação foi muito difícil. Eu demorava um dia inteiro pra escrever um mísero tópico. Então assim, foi uma grande... Foi uma grande surpresa. E eu não sequer imaginava que poderia acontecer. Estava me sentindo muito pressionada. Porque todo mundo sabia do meu TCC. E muitos de vocês ficavam comentando que eu ia tirar 10. Mas no final a nota não era importante pra mim. Porque ela não resume o trabalho e a pesquisa. E a capacidade de ninguém. E eu estou feliz porque me formei na faculdade. E é por isso que eu sumi. Mas agora a gente está de volta. E gente, eu prometo que vai ter dois vídeos por semana no canal. Última parte muito importante. É que o final do ano está chegando. E eu sequer comemorei 60 mil. Daqui a pouco a gente está chegando em 70. O que é muito louco. Eu estou quase passando mal com isso. E eu prometo fazer algo incrível com vocês em relação a isso. Em janeiro tem maratona literária de verão. E eu vou estar dentro dela participando com todo mundo. Então não me abandonem. O Cabo que voltou. Então é isso meus amores. Eu tenho mais de volta. Big, big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Que é já já. Tchau. Outro Outro Outro